Essa é a Aretha, é um cão que tem 4 anos de idade. Esse é o Argos, ele tem 2 anos e meio. Esse é o Logan, ele tem 10 meses. Sérios, fortes e preparados. Esses são os cães da Guarda Municipal que estão em treinamento todos os dias aqui no Jabaquara para ajudar na preensão de drogas, reconhecimento de vítimas, no patrulhamento da cidade. E, ó, fazem o maior sucesso com o Show Dog. Bora acompanhar um pouco do dia a dia deles? O cão chega para nós aqui na corporação entre 50 e 60 dias de idade. Aí ele passa por uma avaliação durante 6 meses. Se ele for aprovado no treinamento, aí ele entra para o quadro nosso da prefeitura como patrimônio de um semovente. Salta! O treinamento dele é pela vida quase toda, né? Sempre em aperfeiçoamento, né? Depois dele pronto, com 1 ano de idade, aí ele começa no patrulhamento de rua, compondo uma das viaturas da nossa corporação, né? Cada cão trabalha um dia sim, um dia não também, né? Durante 6 horas, né? E com 8 anos de idade ele se aposenta. Aí o critério para a aposentadoria, quando o nosso companheiro, nosso guerreiro aposenta, ele vai para o condutor. Se o condutor não tiver condição de levar, aí vai para o outro do canil ou da própria corporação. Bela, você não quer participar? Não, eu sou um pouco desastrada, acho que pode dar errado. Não, não vai dar não. Deixa eu ir para a próxima. Não, vamos participar. Vamos, Bela. Será? Vamos participar? Ai, meu Deus. Mas eu vou ter que fazer o quê? Você vai deitar aí, ficar durinha. E aí a Aretha vai pular você. Lá vou eu, né? Aretha, tenha dó de mim, tá? Ai! Até que não foi tão difícil, hein? Obrigada, muito bom, muito bom. A Aretha mandou bem, hein? Parado, cidadão, guarda municipal. Deitado, bom na cabeça. Deitado, bom na cabeça.